Você quer me deixar Qualquer petisto Para me acusar Eu diga em papo reto Se quiser ficar, fique Se não, se não vá Deixa de ciúme Não suporto Somos livres para escolher A quem quiser Eu escolhi você Para ser minha mulher E você não acredita Me vi dizendo maldade Finge que eu acredito E me dizendo maldade Finge que eu acredito Você quer me deixar Arruma qualquer petisto Para me acusar Eu te digo em papo reto Se quiser ficar, fique Fique Se não quiser Pois vá Se quer ficar, fique Se não Pois vá Se quer ficar, fique Se não quiser Pois vá E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí